Falar dos Correios me remete de pronto a uma memória afetiva muito carinhosa. Eu tive um tio que trabalhou nos Correios lá na minha pequena livramento na Bahia por toda a sua vida. E falar nos Correios, neste momento de restauração da nossa democracia, e aí você pensar uma empresa que tem a capilaridade de dialogar com o país inteiro, com aqueles lugares onde pouca coisa chega, mas os nossos carteiros vão, levam as cartas, levam as encomendas. E essa empresa, sob a condução de um advogado, da qualidade da história de Fabiano Santos, é um orgulho nacional. É um orgulho nacional exatamente porque é um presidente comprometido com a instrumentalização desta empresa como um espaço de integração nacional. E essa integração se faz também nos seus quadros, com uma gestão que seja inclusiva, participativa, democrática, transparente. Então, assim, Fabiano Santos, nosso companheiro de prerrogativas, de ABJD, na presidência dos Correios, é glória nacional. Fiquei até emocionado aqui. É, realmente, é algo importante, assim, acho que a Vera é uma grande liderança, uma pessoa que a gente sempre se espelha, uma pessoa que tem uma história maravilhosa. As contribuições da Vera são sempre muito significativas de longa data. E a grande amiga também aí do saudoso Sigmaringa Seixas. Então, fiquei, realmente, fico feliz com as palavras da Vera. Mas é isso que ela falou mesmo, Juca. Eu acho que a Vera dá um panorama bom e essa questão do carteiro, da importância que o carteiro tem na vida das pessoas, né? O sentimento que as pessoas têm em relação à empresa, aos Correios. Eu costumo falar aqui e quando eu cheguei, eu desci o prédio inteiro e fui de andar e andar, conversando com as pessoas, e falei justamente isso. O orgulho da empresa se deve, necessariamente, aos funcionários, os funcionários que constroem a empresa. Então, a gente tem muito orgulho, quando eu vou num centro de distribuição, quando a gente vai no chão da fábrica conversar com as pessoas, e de olhar e de agradecer a dedicação que cada um desses tem com o país. E a Vera toca num ponto que é muito importante, Juca, que para nós aqui vai ser muito caro na nossa gestão, que é essa questão de inclusão. Isso para nós aqui é muito importante. A gente vive numa empresa, como todas as grandes organizações, em que você vê poucas pessoas negras que ocupam postos de liderança, postos de chefia. Então, a gente constituiu, sim, grupos de trabalho aqui. Nós estamos trabalhando muito essa pauta. Trouxe uma pessoa muito ligada ao movimento negro, que é a Vilma Reis, uma grande companheira também aqui, que é coordenadora desse grupo, e que a gente está discutindo, sim. Nós vamos apresentar novidades logo sobre essa questão de inclusão. Inclusão de pessoas negras, LGBTQIA+. Porque, Juca, um dos grandes problemas que eu encontrei aqui quando eu cheguei na empresa, e a empresa era fechada, não recebia lideranças aqui, não se recebia sindicalista, não se recebia funcionário aqui na empresa. Uma das grandes reclamações que sempre teve é a questão de assédio. Assédio. Aí, o assédio em seus diversos níveis. Nós vamos acabar com esse tipo de assédio dentro da empresa. Isso aqui tem que ser uma empresa boa para as pessoas trabalharem, uma empresa que respeita a diversidade, e acima de tudo, que respeita todas as pessoas.